Olá, para você que nos acompanha em todo o Espírito Santo, tudo bem? Começando mais uma segunda-feira e que essa segunda-feira papai do céu nos abençoe e que seja bom para todo mundo, que seja de trabalho para você que está se preparando para um segundo turno possivelmente de trabalho, mas para quem foi para casa almoçar, fiquem conosco. Hoje eu vou trazer muitas informações que vão atender a comunidade. De Linhares, Soretama, Rio Bananal, Aracruz, São Mateus, um abraço para todos vocês, Grande Vitória e a região sul do estado, muito obrigado pelo carinho. Tem gente querendo inserção no mercado de trabalho e o negócio é o seguinte, para ter essa inserção no mercado de trabalho, eu sei que é necessário ter mão de obra qualificada, sei. Agora tem que ter a oportunidade, claro que tem que ter. Olha só o que aconteceu hoje de manhã, funcionários de empresa que fica ali na região de Cacimbas fizeram uma manifestação e essa manifestação foi porque uma empresa que está ali naquele combo de empresas de Cacimbas mandou funcionários de Linhares embora e anunciou a contratação de cerca de 70 pessoas vindas de São Paulo. Só que existe uma lei municipal, e esse é um detalhe muito importante, existe uma lei municipal que impede, aliás, diz que as empresas precisam contratar 60% de mão de obra local. Porque há benefícios, há incentivos fiscais para que essas empresas se instalem aqui, e aí os funcionários querem o quê? Ó, quero o meu, ué. Se o município de Linhares está fazendo esse esforço do incentivo fiscal para as empresas, e aí, como é que vai ser? Vamos contratar mão de obra só de fora? Como é que é isso? Bem, nós conversamos com trabalhadores, com manifestantes que falaram conosco a respeito, e hoje eu vou trazer essas informações para vocês. Agora não é só isso não, hein? A cidade continua violenta e deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Bem-vindos. Nós temos aí detalhes de homicídios que foram registrados no final de semana, não é? Linhares e os seus homicídios. Nós temos aqui, contando as mortes violentas por homicídio, temos 43 mortes violentas. Depois do balanço do final de semana que passou, nós temos 43. 43. A polícia, obviamente, está investigando os dois casos que aconteceram. Um deles foi no bairro Aviso. Bairro Aviso que voltou a figurar nas páginas policiais. E como é impressionante o número de jovens que estão tendo vidas ceifadas. Vidas ceifadas porque se envolveram com drogas, se envolveram no mundo do crime. Você que é jovem, está sentado aí no seu sofá para ouvir o programa Ronda da Cidade, para nos acompanhar, pega a visão, querido. O crime não compensa de jeito nenhum e nunca vai compensar. É isso. Nós precisamos é querer viver mais e querer viver mais e sair fora do crime. Eu nunca vi ninguém se aposentar no crime, viu? E aqui em Linhares tem uma conta que está chegando a 29 anos e não passa disso. Fique atento. Nós vamos falar dos homicídios já já. É assim que começa o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Interagia conosco através das redes sociais. Estou recebendo aqui nos estúdios uma visita ilustre. Rubens! Rubens é daquela região ali de Poço da Mata. Ele gosta muito das praias e mucuri. Também gosta. Isso é muito bacana. O sul da Bahia. É isso aí. Rubens, seja bem-vindo, viu? Assim como todos os baianos que nos acompanham nas redes sociais. Tá bom, gente? É isso. Deixa eu falar de um protesto... Ah, deixa eu lembrar aqui o número do WhatsApp, 9962-245-47. Quero saber o que acontece no seu bairro, na sua cidade. Mande pra nós. Nós vamos encaminhar para os setores competentes. É isso aí. Protesto contra uma empresa que, segundo manifestantes, abriu mão de mão de obra local para contratar pessoas de fora. Esse protesto aconteceu, ó, na frente do IFES. Estão ali trabalhadores. Muitos ônibus ficaram parados por causa desse protesto. Bem, agora eu tenho essas informações no Honda. Vamos saber. A segunda-feira começou com uma manifestação na frente do IFES, no bairro Aviso, no início da estrada que dá acesso ao pontal do Ipiranga. O protesto foi contra uma empresa que trouxe recentemente cerca de 70 trabalhadores de fora do município, abrindo mão de trabalhadores locais. Linhares tem mão de obra suficiente. A empresa está vindo de fora. Aí o que acontece? Ela contrata os pessoal daqui com uma semana, duas semanas, manda os pessoal embora. Está trazendo mão de obra de outro estado. Nós temos uma lei municipal que tem que contratar mão de obra local. Qualquer município, tanto Aracruz, tanto São Mateus, acho que qualquer município do estado do Espírito Santo até fora, é obrigado contratar mão de obra. E hoje nós estamos praticamente a Bangu. Bem cedo, ônibus que faziam transporte de trabalhadores para esta região ficaram parados. Este morador se disse prejudicado com a iniciativa da empresa de contratar trabalhadores de outra região. E lembrou uma lei municipal que determina a contratação de mão de obra local. A gente que faz parte da unidade de Cacimbas, a gente sempre trabalha nessa região. E a gente está sendo prejudicado há alguns anos, devido ao vir mão de obra local de outras cidades vizinhas. Esperam a resposta da Petrobras, porque a gente tem uma lei que nos ampara da mão de obra local daqui de Linhares. E a gente espera a resposta da Petrobras imediatamente. Horas depois da manifestação, o trânsito foi liberado. Mas com o resultado de que ainda nesta semana haverá uma reunião entre os trabalhadores e integrantes da empresa. A gente tem uma reunião firmada quarta-feira com os gerentes da Petrobras, para botar em pauta esses motivos aí. Nós tentamos contrato com a empresa que fez as contratações de fora, mas não conseguimos. Mas vocês entenderam essa conta? Coloca de novo imagem lá dessa manifestação. A conta é a seguinte, aqui existem incentivos fiscais para as empresas que vêm se instalar aqui. Mas há critérios, e o critério é também contratar a mão de obra local. Se não tem, aí meu amigo, aí a história já muda. A gente vai continuar acompanhando esses trabalhadores, que o que eles querem? Eles querem estar no mercado de trabalho, querem trabalhar, é isso aí. E buscar essa oportunidade nas empresas que vêm se instalar aqui na nossa região. Deixa eu falar da Loja Dragão Móveis. Comece a segunda-feira queimando estoques da Loja Dragão Móveis. Essa aí está lá te esperando, hein? Vá lá e aproveite, amigos, lá no Gaivotas, em Bebedouro, em Soretama e também em Jacupemba. É para quem mais toque, viu? Então aproveite para comprar barato na Loja Dragão Móveis. Loja Dragão Móveis, essa está no nosso coração. E no seu coração é fogo de ofertas, valendo já para esta segunda-feira. Agora, eu não posso deixar de falar aqui da Rede Descontão. A Rede Descontão, que tem ofertas valendo para hoje. O que tem hoje lá? Essa garrafinha nasal, esse tempo que vai e vem, fica muito frio e depois faz calor. E aí as crianças pagam o preço, hein? Essa garrafinha está na promoção para você lavar, fazer a lavagem nasal do seu filho. R$ 42,99. Vale a pena aproveitar. São duas lojas, uma na Monsenhor Pedrinha e outra na Capitão José Maria. É intervalo comercial agora? Intervalo comercial. Daqui a pouco de volta com outras informações. Eu falo sobre homicídios registrados no final de semana de Linhares. Volto já. Ó, entrou um comercial aí que é para o sul do estado. E deixa eu lembrar que esse sul do estado está no coração do programa Ronda da Cidade. Queridos, obrigado pelo carinho. Lá em Cachoeiro tem o deputado Alan Ferreira, não é? Nosso amigo aqui. A gente conversa muito. Valeu. Grande abraço. Aliás, falando nisso, deixa eu mandar um abraço para a Sônia Maria Alves. Sônia Maria Alves, ela é moradora de Linhares e está dizendo o seguinte, eu não perco o programa Ronda da Cidade. Que bacana, que legal. Loja Globo, coloca aí, gente. Eu quero saber o que está na promoção da Loja Globo hoje. Ah, tá. A moda masculina e moda feminina. Viu lá que tem sandálias num preço tão bom de desconto de 40%. Ó, 50% entrou ali. Então, é muito bacana. Material esportivo? Muitos. Mas eu quero registrar a moda feminina ao seu alcance. Então, ó, vai lá da Loja Globo e aproveite essas promoções. Eu vou chamar agora a Luana Santos. Gente, como é impressionante os homicídios que acontecem aqui na nossa região. Cada história. Mas antes de chamar os homicídios, nós estamos em 43 homicídios até agora no município de Linhares. Números maiores que o mesmo período do ano passado. Mas para falar de homicídios, eu preciso lembrar aqui a série histórica dos homicídios. Nós começamos essa série histórica em 2009. Lá em 2009, foram registrados mais de 140 homicídios no ano. Foi o ano mais violento que nós tivemos aqui nessa série histórica. Até este momento, nós temos 43. Existe uma redução? Existe. Se nós observarmos a série histórica. E é necessário. O jornalismo vive disso, desses dados. E é muito importante. Porém, nesse final de semana, mais homicídios registrados. A Luana Santos vai trazer agora outras informações. Vamos saber? Mais um domingo sangrento em Linhares. Um homem foi executado a tiros em plena rua do bairro Aviso, na manhã do último domingo. Paulo Vitor Silva Marquete, de 31 anos, foi atingido por vários disparos de arma de fogo. A polícia não tem pistas dos assassinos. O que se sabe é que Paulo já esteve preso e foi liberado do sistema prisional recentemente. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Um homem foi morto a pauladas no início da manhã do último domingo no bairro Planalto. Segundo informações de populares, duas pessoas desferiram os golpes no homem e depois fugiram do local. O SAMU esteve no local, mas a vítima morreu a caminho do hospital. Ele não estava com documentos, por isso não foi possível identificá-lo. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. E aí nós temos agora aquela luta da polícia para ela dizer para a população quem cometeu essa atrocidade. Eu conheci uma pessoa nesse final de semana que me disse o seguinte, eu evito um pouco as notícias ruins, mas eu consegui mostrar para essa pessoa que essa notícia ruim pode acontecer com ela. É óbvio que a gente não quer isso. Claro que não. Mas pode acontecer com o vizinho, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um. Então nós precisamos saber para lutar contra. É aqui que está o grande objetivo do Ronda da Cidade. Pensando nisso, Polícia Militar de Aracruz e Polícia Rodoviária Federal recuperaram três veículos roubados em menos de 10 horas. Um recorde. Vou chamar de volta a Luana Santos com essas informações. Vamos saber. A Polícia Militar de Aracruz e a Polícia Rodoviária Federal realizaram na última semana a Operação Ciameses, com apoio do Cerco Eletrônico Municipal de Aracruz. Durante a operação, foram recuperados os seguintes veículos. Um Fiat Toro em Vila do Riacho, conduzido por um homem de 35 anos, com ocorrência de roubo, registrado em Guarapari em janeiro de 2022. Um Fiat Estrada em Barra do Saí, conduzido por um homem de 41 anos, com ocorrência de roubo, registrado na Serra em novembro de 2021. E um Fiat Punto em Aracruz, conduzido por um homem de 27 anos, com ocorrência de roubo, registrada na Serra em outubro de 2022. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as adulterações e restrições foram constatadas após vistorias nos veículos. As ocorrências foram encaminhadas para a 13ª Delegacia Regional de Aracruz. Registro, hein? Os delegados que estão botando para apocar. É isso aí, eu vou usar termo bem popular mesmo. Os caras estão botando para doer, meu irmão. Lá em Aracruz, também em Ibirassu, João Neiva, Leandre Esperandil, um abraço. Está lá conferindo o Ronda da Cidade. E André Jareta, esses dois estão tendo grande destaque na luta contra o crime. É isso aí. E o que acontece de positivo, no caso das prisões, a gente precisa trazer aqui no programa Ronda da Cidade. Casa Nova, coloca lá. É a semana de quê? Da Arga Massa. Ó, semana da Arga Massa. O Nem Goltara mandou avisar. Olha que bacana. Essa loja muito bonita, muito espaçosa. Ó o tamanho do estoque para você aproveitar. Semana da Arga Massa com preço imbatível. Vai agora, lá na Casa Nova, e pode dizer que o Oséias mandou avisar aqui no programa Ronda da Cidade. Tá bom, gente? Casa Nova é material de construção e é muita variedade. Pode ver. A loja tem muita variedade para você. Mas a semana é da Arga Massa. Aproveite para comprar com o melhor preço da cidade. Eu vou chamar mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos para onde? Vamos para São Mateus. Essa importante região do estado vai ser destaque aqui no Ronda da Cidade. Eu volto já, já. De volta, antes de chamar a nossa rapaziada lá de São Mateus, eu quero abraçar a todos já. Supermercado Chaves. Eu quero saber o que está na promoção do Chaves valendo para hoje. E você deve aproveitar, hein? Olha o slogan. A sua família compra aqui. Eu gostei. Melancia, R$ 1,99. Cebola, R$ 2,99. Inhame, R$ 1,99. Preços que cabem no seu bolso. Mas vai hoje no Chaves. Porque lá também tem o peito de frango a R$ 8,99. Carne moída, R$ 21,99. E muitas outras promoções. Vá lá e aproveite. Vamos dividir tela agora com São Mateus. Essa importante região do estado vai interagir conosco a partir de agora. Quero saber o que acontece por lá. E já aparece aqui na tela. E, Jota, me conta. Olá, amigos de Linhares. Tudo bem? Oséias Farias trazendo as informações aqui de São Mateus e região no início desta semana, viu? Inclusive, uma semana produtiva para todos nós. E a gente fala agora, Oséias, do Sesc em São Mateus. Sobre nova direção. E agora o novo diretor quer abrir as portas para a comunidade em geral. Na tela. O Sesc de São Mateus, localizado em um dos cenários mais bonitos da cidade, agora conta com uma nova gestão. A instituição ocupa uma área generosa de 69 mil metros quadrados que foi doada durante o mandato do ex-prefeito Rui Baromeu, que ganhou uma homenagem. A biblioteca Rui Baromeu foi implantada no ano de 2009 e inaugurada no dia 10 de dezembro de 2010. São 6.364 títulos que atendem o público escolar, que oferece acesso gratuito, informação de qualidade e fomenta o desenvolvimento da educação e do bem-estar social. Essa ampla área abriga uma das obras mais belas do Estado, oferecendo diversos serviços, inclusive odontológicos. Nós oferecemos serviços de clínica geral, odontopediatria, ortodontia, endodontia, prótese, cirurgia também. E a gente atende comunidade, atende comércio e atende conveniados. Só que a gente ainda não teve essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho. A gente está agora empenhada em divulgar, chamando a população para vir conhecer o SESC, que o SESC tem muito a oferecer. O SESC é uma empresa incrível, super organizada, tem uma equipe treinada, muito segura, de responsabilidade social tremenda. É uma empresa encantadora. Sou apaixonada pelo SESC. O local conta com uma escola, consultórios médicos, auditório, um parque aquático e um belo jardim, proporcionando um ambiente acolhedor e propício para o desenvolvimento cultural, educacional e recreativo. E cada parte desse prédio, seu José conhece muito bem. Eu vim aqui para São Mateus em 2003, eu não conhecia São Mateus. Eu vim para cá, indicado pelo seu Guttmann, vim para aqui para trabalhar uns meses e já estou completando aqui 20 anos de trabalho aqui. Então gostei de São Mateus e para mim é um privilégio muito grande estar trabalhando no SESC, porque é uma empresa maravilhosa e apesar de ver essa obra tão bonita assim, foi uma grande dedicação nossa. Mas não é só o seu José, que tem o prazer pelo trabalho. Dona Heloísa, auxiliar de serviços gerais, conta que é gratificante. Muito gratificante estar aqui trabalhando, principalmente quando a gente chega, os professores, as crianças, sempre recebem a gente com tanta alegria. Eu que recolho o lanche da sala para colocar na geladeira, as crianças me dão um bom dia muito gostoso. e assim, eu faço café para os professores, para toda a turma aqui. Eu conheço o espaço cultural. Jotinha, obrigado querido, pelo carinho aí de todos em São Mateus aqui com o Ronda da Cidade. É mais um intervalo então, daqui a pouco de volta com outras informações. Eu volto já já. Obrigado. 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 Obrigado.